Eu tenho que te mostrar esse aqui ó, se liga só Também foi criado somente com um prompt Vou dar start aqui ó Salve galera, beleza? Você já pensou em programar um jogo Mas você não sabe programar e ainda sim você quer programar, criar aplicativos, criar jogos? Cara, eu tô com uma ferramenta muito boa aqui Que é novidade no mundo da AI, né? Inteligência Artificial de ponta Onde você vai criar aplicativos muito sofisticados Que você vai conseguir fazer coisas complexas Como se fosse um programador de verdade Então se liga só nesse vídeo aqui Acompanha até o final Mas antes deixa o like Que você vai falar Caramba, você trouxe a ferramenta certa Que tô querendo programar faz tempo um jogo, tá ligado? Vem aqui comigo que você vai ver Por exemplo esse aqui ó Olha esse jogo aqui Eu não vou falar nada Você só vai olhar esse jogo aqui E vai ver como que o cara fez, cara É ó, vou entrar aqui Tá demorando um pouquinho pra carregar Porque deve estar O servidor da ferramenta tá lotado Mas aqui como funciona Ó, o jogo Esse projeto aqui Eu vou colocar meu nome Adoniscentes Beleza E vou entrar pra jogar Ó, que legal Ó, beleza Adoniscentes entrou aqui ó Esse jogo, cara Esse jogo Foi feito com somente um prompt Provavelmente o cara colocou Fez as artes aqui E foi feito com um prompt Só por essa inteligência artificial aqui Chamada websim.ai Como que funciona aqui? A ferramenta é assim mesmo É esquisito Eu estranhei também no começo Mas ela é aqui ó Em formato de browser É tipo um Chrome da vida E aqui tem um campo de pesquisa Que seria na verdade Pra você entrar com o prompt Né Ela funciona com o Cloud 3.5 Sonet Onde você consegue tá fazendo aí O seu prompt E criando qualquer coisa Que você quiser, tá Graças a essa inteligência artificial Cloud 3.5 Você pode utilizar outra? Pode O GPT Omni E esse Raiku Cara, tem um monte aqui Tá ligado? Pra você utilizar Essa daqui é esquisita Falar esse nome, hein Enfim Mas O melhor Que eu vejo o pessoal falando Para programar É o Sonet 3.5 Certo? Então eu vou deixar aqui padrão E Tem vários outros projetos Antes da gente criar o nosso projeto aqui Eu tenho que te mostrar Esse aqui ó Se liga só Também foi criado somente Com um prompt Vou dar start aqui ó Ó Somente com um prompt Foi criado esse jogo aqui Ah Cadê? Cadê o bicho aqui? Ó o zumbi ali ó Ó Zumbi Já foi Mano Olha isso cara Foi criado somente com um prompt E detalhe Eu posso fazer o que? Eu posso Clonar Isso Esse jogo Pra mim Então eu posso aprimorar ele Tá vendo aqui ó Que tem várias atualizações O cara fez várias atualizações Então em cima dessa daqui Tem a URL dele aqui ó Tá vendo? É uma URL fake Muito provavelmente Mas funciona aqui dentro da plataforma E você pode É Pedir Pra atualizar ó Atualize Esse game Opa Atualize Atualize Esse game Com Melhorias Onde você Achar melhor Eu não sei se vai funcionar Mas muito provavelmente vai Porque eu já utilizei o Clown 3 né É claro que esse prompt Ele aqui é um pouco raso Você pode melhorar É Usar o chat EPT Pra melhorar o seu prompt Então Mas eu vou mandar aqui primeiro Pra gente ver como vai ficar Ó Já mandei aqui ó Vai carregar novamente A página Tá ligado? Ó Se liga Então é isso ó Se liga Já tá atualizado Eu não sei o que ele atualizou Mas enfim De acordo com o seu prompt Ele vai melhorar o projeto E vai acrescentar Acrescentar melhoria Se você quiser enviar uma imagem Basta vir aqui na fotinho Aqui ó Que você vai conseguir Ter a sua imagem Tá ligado? Você pode colocar a imagem Própria do seu jogo Depois que você atualizou o jogo Colocou seu prompt Em cima do jogo Aí sim você pode salvar aqui ó No bookmark Aqui da ferramenta Se liga só Eu posso vir aqui E dar um salvar Ele vai ficar aqui no cantinho Como se fosse meu né Aí tem a versão aqui né Você pode publicar Tanto na comunidade Ou não Ah e detalhe Dá pra você fazer download Aqui ó Download do game ó Ele baixa como se fosse Uma página em HTML Que você pode jogar também No celular Então se eu baixar isso aqui Eu consigo tá abrindo ele aqui No meu Chrome ó Se liga só Não sei porque Esse não tá abrindo galera Mas Eu fiz download de outro aqui Que ele abriu tranquilamente Olha isso aqui ó Posso controlar aqui ó E depois eu posso jogar Com ele no celular Mano Posso colocar essa página HTML no celular Olha que legal Ele reseta e volta de novo Esse aqui provavelmente Deve utilizar algum recurso especial Dentro da plataforma Alguma API Que ele não tá reindenizando Aqui o jogo E aí como faz pra gente Criar o aplicativo nosso Aqui também ó Vou colocar aqui o nosso prompt Eu criei um prompt aqui Que eu vou colocar o seguinte ó Eu coloquei o tradutor aqui Crio um jogo estilo Pac-Man Com sistema de pontos e níveis Aí eu vou colocar aqui Pra ele criar Com uma game engine Chamada phaser Então acrescentei aqui Pra ele colocar aqui ó Com a game engine phaser E aí eu vou pegar aqui Esse prompt em inglês Que é muito melhor Aí o que eu vou fazer Eu vou pedir pro chat EPT Melhorar esse prompt Então vamos lá Por que eu pedi pro chat EPT Melhorar o prompt Porque quanto mais detalhado O seu prompt for Melhor vai ser o seu aplicativo Tá ligado Então eu vou copiar aqui ó O prompt que o chat EPT Criou aqui pra mim E vou jogar aqui Na nossa ferramenta Beleza Então quanto mais detalhado O seu prompt Melhor vai ser o seu aplicativo E como eu falei Você pode acrescentar Suas próprias imagens ali né Pro seu jogo Pro seu aplicativo funcionar Então o nosso jogo foi criado aqui Pessoal E aí tá falando aqui ó Start game Eu não sei como tá o jogo Vamos ver como que ficou Vou dar um start aqui né Ok level 1 Vamos ver aqui Tá escolhendo o level Mas não tá indo Deixa eu ver Pode ser que esteja carregando ainda Tá ligado A ferramenta tá sendo muito acessada Realmente Acho que eu tenho que apertar a tecla Deixa eu ver se é isso Vou pedir uma melhoria aqui pra ele Porque eu não tô conseguindo fazer Aqui a parte do menu Aqui ó Coloque para controlar o menu do game Com as setas do teclado Eu vou dar um enter aqui Vamos ver se ele coloca essa melhoria Se você ver Aqui em cima na barrinha aqui ó Conforme vai atualizando Ele tá escrevendo o código Se você vir aqui na barrinha azul ó Ele tá escrevendo o código Aí você consegue ver Tá ligado Isso que é engraçado Ele vai colocando script pro script Vamos ver se tá funcionando agora Start game ó Deixa eu ver se terminou de carregar É não foi feito o que eu pedi Tá ligado Mais uma aqui Dá um start game Aí galera Eu tive que fazer umas 5 atualizações aqui Pra ele entender Como que é o jogo Muito provavelmente Deve ter alguma coisa Que deve estar sobrecarregando Servidores caras Porque tava muito lento Tá ligado Mas ele criou um jogo aqui Estilo do Pac-Man Eu tive que pedir pra ele Remover a Game Engine Da Phaser Muito provavelmente Não tava carregando a biblioteca Mas tá aqui ó Se liga Não é isso que eu queria Mas eu posso pedir Pra ele atualizar novamente E aí sim Eu tive que pedir umas 5 atualizações É Por enquanto Eu tô utilizando De uns bugs aí mano Que eu não curti muito Mas só do jogo Que eu mostrei no começo Pra vocês aí Mano A ferramenta aí Vale a pena sim Você dar uma forçada Pode ser que melhore com o tempo Tá ligado Então mano Uma ferramenta top Pra você criar Aplicativos da web Tá aí Gratuita Então comece a utilizar Vou deixar o link aí embaixo Pra você aí embaixo Na descrição E deixe seu comentário Se tiver alguma dúvida Alguma sugestão Tamo junto É nóis Eu vou ficando por aqui Até mais Tchau